E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vai ser um vídeo curto, mais uma chamada mesmo pra duas questões importantes que vão acontecer nessa quinta-feira. A primeira delas, 17 horas, Cruzeiro e América se enfrentam pela decisão do Campeonato Mineiro Sub-20. Primeiro jogo, a América ganhou por 1x0. Vou até deixar os melhores momentos do jogo rolando aí pra vocês. E o Cruzeiro precisa ganhar esse jogo de volta por dois gols de diferença pra ser Campeão Mineiro nessa temporada 2022. Caso o Cruzeiro vença por um gol de diferença, não tem critério de gol fora de casa. Então vale 1x0, 2x1, 3x2, qualquer placar desse tipo. A decisão vai pra disputa de pênaltis. Em caso de empate ou nova vitória do América, obviamente o título fica pro Coelho. Então a bola rola nessa quinta-feira, dia 10 de novembro, a partir das 17 horas. Também conhecido como 5 da tarde. O jogo é lá no Sesc Venda Nova. E como vocês podem ver na partida de ida, o Cruzeiro até teve algumas oportunidades. Principalmente com o Denilson, né? Esse atacante camisa 11 aí. Chegou algumas vezes na cara do gol. Não finalizou tão bem, mas é um jogador promissor, bem interessante. Devemos ter em campo alguns atletas que já apareceram nos jogos do profissional, né? O zagueiro Juan Santos, lateral esquerdo Kaique, volantes Xavier e Ageu. O Josef, que é um atacante de lado e muitas vezes faz plantão aí como um ala direito. O próprio Breno também deve ser utilizado no ataque. Outros zagueiros que a gente tem, né? O Pedrão e o Everton também jogaram pelo profissional do Cruzeiro nessa temporada. Tem uma galera interessante, sim. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link da transmissão ao vivo do jogo, tá? Que será feito aí pela Eleven Sports. Até o momento que eu tô fechando essa gravação, ainda não vi nada sobre transmissão do jogo por parte do Cruzeiro. A partida de ida foi transmitida pela TV Coelho, inclusive essas imagens aí dos melhores momentos são da TV Coelho, o canal oficial do América. No ano passado, o América já ganhou do Cruzeiro na decisão. Naquela ocasião foi jogo único lá no Independência. Agora o Cruzeiro tem a possibilidade de dar o troco e tomara que a gente consiga, tá? Então começa às 5 horas a transmissão lá pela Eleven Sports. Quem tiver de bobeira, assiste. E quem tiver mais de bobeira ainda, a partir das 18 horas, dá uma chegada aqui no canal 6 a 1, que a gente vai ter uma live um pouco diferente. Falando, obviamente, das notícias do Cruzeiro, falando aí dessa partida do Sub-20 que tomara que tenha um bom resultado, né? E a gente já vai iniciar também os trabalhos pro projeto que terá aqui no canal 6 a 1 e em alguns outros canais. No Camisa de Força, no Mundo Azul Cruzeiro, lá no canal da Fernanda Hermesdorf também. E no canal do Valuzero, né? A gente vai começar essas lives que vão ser recorrentes durante a Copa do Mundo. Então hoje a gente já começa os trabalhos pra fazer essa resenha de Cruzeiro e de Copa do Mundo. Cheguem por aí a partir das 18 horas aqui no canal 6 a 1 ou no canal deles também. A nossa ideia é transmitir todos em todos os canais e que vocês se inscrevam também, né? Pra fortalecer todos que estão aí produzindo conteúdo independente. Esse era o chamado. Espero, vossas senhorias, mais tarde então. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, usa os comentários. Vamos torcer pelos crias e cheguem mais tarde aí pra gente trocar uma ideia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho